Então eu vou voltar naquele outro pra pegar os prêmios Eu vou pegar o Sasuke ainda Boa! Nasuke? Meu Deus! Da onde veio esse raio desse nome? O nome dele é Sasuke! Se fosse Sasuke, Tasuke, Lashuke Ih, Rank, posso subir de novo Só espero que você fique salvo, né? Se não ficar salvo, eu vou ficar muito chateada Se não ficar salvo, eu vou ficar salvo Eu vou ficar salvo, eu vou ficar salvo 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 Obrigado.